Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você não me engano já se inscreve e ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo não você receber. Estou começando o vlog de 500 docinhos que eu falei pra vocês no vlog anterior aqui do canal, então por isso que estou na mesma posição, com a mesma roupa, porque é literalmente o mesmo dia. No vídeo anterior eu finalizei 100 doces com vocês, barulho do processador, calma. E agora nesse vídeo eu quero finalizar as massas de 500 docinhos que a gente tem que fazer, tá? Não fiz nenhum deles ainda, vou fazer aqui junto com vocês e tudo mais as massas hoje pra amanhã a gente pegar e finalizar esses doces e tudo mais, enfim, tá? Então é isso, bora lá, vou começar a produção e vou mostrar pra vocês também. Então começando aqui, gente, nossa produção, uma técnica que eu gosto muito de utilizar é colocar o leite condensado virado nessas gradinhas. Essas gradinhas, essa grade preta no caso, né, eu comprei ela na Shopee, foi super baratinho, acho que foi 20 reais e ela tem várias funcionalidades. Uma delas que eu gosto de utilizar é justamente pra ela conseguir escorrer o leite condensado, porque aí eu aproveito meio que 100% ali do produto, sabe? E aí enquanto ele vai escorrendo, eu vou fazendo tipo outras coisas bem rapidinho, que é o tempo dele escorrer, descer todo o leite condensado e eu conseguir aproveitar. Quando eu tô com tempo, eu faço isso. Quando eu tô muito corrida, eu já vou amassando as latinhas ali, né, as caixinhas de leite condensado e seja o que Deus quiser. E meio que, na verdade, não é uma técnica, né? Você só vai abrir a lata de leite condensado e vai enfiar em cima de uma gradinha. E é isso, é só a questão de economia mesmo, entendeu? De raspar até o máximo ali do leite condensado. Então, enquanto ele tava escorrendo, né, nessa minha panela, como eu tinha outras panelas pra ir preparando também, eu já fui preparando o leite condensado e o creme de leite. Então, tipo assim, ele escorreu ali, né, da panela rosa, aí eu já peguei a gradinha, já virei meu leite condensado na minha panela na Titanium Premium, e aí eu fui preparar a minha panela rosa. Todas essas produções minhas de quentes doces, vocês vão ver que eu utilizei as brigadeirinhas, né, a panela de mexer doces, que é a melhor coisa, invenção da face da terra na vida da confeiteira. Então, nessa minha primeira panela rosa, que é a que a gente tá mexendo agora, eu coloquei já 100 brigadeiros pra fazer, tá? Então, eu coloquei aqui 4 leites condensado, vim colocando o meu chocolate em pó, e aqui eu utilizo, nesse sabor de brigadeiro, um pouquinho de margarina, manteiga, enfim, pra dar uma concentração de gordura. Fica com a massa muito mais brilhante do brigadeiro, seja ele o brigadeiro ao leite, né, seja ele o brigadeiro meio amargo, eu sempre gosto de colocar um pouquinho. Eu explico dentro do ABC do brigadeiro, na questão de gordura pra vocês, né, um pouquinho mais detalhado, mas nessas duas massas eu gosto de colocar um pouquinho aqui de manteiga e margarina, pra concentrar um pouquinho mais a questão da gordura nessas massas, tá? Então, a minha panela, a primeira tá sendo ali preparada, né, 4 leites condensados, chocolate em pó, gosto de usá-lo 50% pra fazer o brigadeiro tradicional. Venho com o fuê, dando uma boa de uma dissolvida aqui, que dissolve muito melhor, assim, digamos assim, né, com o fuê. E, gente, você pode também dissolver o chocolate no creme de leite. Eu, particularmente, não gosto do resultado. Muda alguma coisa no resultado final? Não muda, mas na minha cabeça eu gosto de continuar com o leite condensado mesmo. Então, eu pego aqui pra dissolver bem esse chocolate em pó com o fuê, e aí depois a gente acrescenta o creme de leite, tá? Enquanto eu tô preparando essa panela, a outra tá lá escorrendo o leite condensado, tá? E aí a gente prepara essa, coloca essa pra poder mexer, e depois a gente já vai pra outra panela. Nesse dia nós tínhamos aí 500 doces pra fazer, então a minha produção foi ultra, assim, em todas as panelas brigadeirinhas que eu tenho. Vocês não têm cupom de desconto nessa brigadeirinha que é a tradicional, tá? Porém, vocês têm cupom de desconto na brigadeirinha Titânio Premium, que vai ser a próxima que a gente vai pegar. Então, no site da FJ Máquinas tem vários modelos diferentes, mas a Titânio Premium é aquela que tem fundo triplo, que vai no fogão de indução e também no fogão a gás, né, o tradicional. Então, ela é uma panela mais top da top, assim, digamos assim, né, pra nós confeiteiras. E aí nela que vocês têm cupom de desconto, que no caso é essa lindona aí, ó, da Tramontina, que a gente já pegou também pra poder finalizar esses outros brigadeiros. Nessa daí, gente, eu coloquei dois leites condensados e vou depois entrar com dois cremes de leite, que era pra fazer 50 brigadeiras de leite ninho, tá? E essa daí que eu falei, que eu tô mostrando pra vocês, que é a Titânio Premium. Ela tem fundo triplo, ela é da linha Tramontina, então ela é uma panela já muito boa nessa questão, né? E aí você tem o visorzinho dela, que é todo digital, né, o cronômetro. Ele já vem com o cronômetro na própria panela, pra você conseguir cronometrar ali o tempo das suas massas. Fora que por ela ser também ali uma panela de inox, ela tem a chance bem menor de amarelar os seus docinhos de base branca. Então ela é uma panela bem bacana e o cupom de desconto que vocês têm é Letícia 5, tá? Lá no site da FJ Máquinas. Então eu coloquei essas duas bonitas ali pra poder mexer e já vim preparando a minha terceira panela com mais brigadeiro. Essa panela aí já é uma panela de alumínio, tá? As minhas duas panelas rosas, elas têm 28 centímetros. E a minha panela de inox, né, da Tramontina, ela tem 24 centímetros, tá? Ambas mexem a partir ali de uma receita, né, de uma latinha, enfim. Só que nessa daí, gente, eu já coloquei pra poder deixar meio que preparado o meu brigadeiro de beijinho, né, de coco. Então eu coloquei ali também o leite condensado, coloquei o coco, depois eu venho entrando com o creme de leite. Porém, eu não coloquei ela pra mexer logo de início. Eu tenho duas bocas do fogão grande. E os brigadeiros na panela mexedora, a gente sempre coloca na boca, né, do fogão maior. Então, como as duas estavam ocupadas, eu só deixei essa panela ali montada já com o brigadeiro que eu ia precisar mexer futuramente, que no caso era o de beijinho. E assim que uma das minhas duas panelas, elas saíssem do fogo, né, eu já pegaria e colocaria ela na boca maior, entendeu? Então, assim, eu tinha... o meu fogão, ele tem seis bocas, mas só duas é grande. Então, eu prefiro esperar e já deixei ela de stand by pra assim que sair uma, eu já coloquei ela pra poder mexer. Nesse meio tempo também, eu já vim preparando aqui a minha placa porcionadora com um pouquinho de desmoldante. Essa daqui é da Blue Star de 12 centímetros. E aí, nesse meio tempo também, já saiu a primeira massa nossa, que era a massa de leite ninho, né? Como ela era menos quantidade, né, eram só duas receitas pra fazer 50 doces, então ela foi a primeira a sair. A nossa massa de brigadeiro, ela ainda estava fazendo. Então, eu tirei aqui o brigadeiro ainda quente e a gente já coloca direto na placa. É importante que assim que esse brigadeiro ficar pronto, você já tire ele da panela por dois motivos. Primeiro, fica mais fácil pra você colocar na placa porcionadora ele ainda quente, tá? Porque depois ele vai esfriando, vai criando estrutura e aí fica ruim pra você espalhar ele na placa porcionadora. E o segundo motivo é que, gente, quando o brigadeiro, ele começa a criar essa estrutura que eu falei pra vocês, ele começa a endurecer, pra tirar da panela é muito ruim. Então, assim que você desliga o fogo, você já pode tirar o seu brigadeiro. Seja pra colocar em cima da placa, seja pra colocar em cima do plástico filme. Porque você tirando ele ainda quente, né, assim que você desligou o fogo, você acaba tendo um aproveitamento 100% dessa massa de brigadeiro na hora de você tirar da sua panela, né? Porque ele tá mais fácil pra conseguir sair. Então, é a melhor coisa que vocês fazem aí é tirar o brigadeiro ainda quente. Então, tirei o brigadeiro e vim espalhando aqui com a colher, né, com o pão duro pra entrar bem em todas as cavidades. É claro que essas placas, o enrolador, elas sempre podem ter uma margem de erro na questão do peso, né? Pode ser uma grama pra mais, uma grama pra menos, gente. Pra você ter algo 100% assim, redondo, certinho na pesagem, é só você fazendo da forma manual. A placa e o enrolador, elas estão aqui pra uma maneira de auxiliar a gente na questão da produção, né? Pra facilitar a vida da confeiteira na hora de fazer os doces, de pegar uma encomenda e tudo mais. Mas é claro que sempre pode ter uma variação mínima de peso entre um docinho e outro, né? Mas é claro que não é algo muito gritante de, por exemplo, assim, 3, 4 gramas por doce, tá? E é muito difícil de acontecer também. Mas enfim, eu vim ali espalhando toda essa massa de brigadeiro por cima e eu tinha passado um plástico filme em cima do brigadeiro, né, pra ele não ficar em contato com o ar, umidade e tudo mais. E aí eu deixei um pouquinho ele ali e eu já vim tirando. Esse meu brigadeiro, ele ainda estava morno na hora que eu fui retirar ele da placa. Então assim, a vantagem também é que você consegue tirar o brigadeiro ainda morno da placa. Você não precisa ficar esperando o brigadeiro esfriar 100% pra você conseguir tirar. Porque imagina só se você precisar. Se você tá fazendo aí 500 doces, você tem uma placa que ela pesa ali, né, porciona 50 doces de uma vez. Imagina se você tivesse que esperar esses doces ficarem 100% frios pra você conseguir utilizar a placa novamente. Então você ainda consegue tirar o brigadeiro ainda morninho de dentro da sua placa. É questão de esperar ali uns 5 minutinhos só pra ele realmente ali dar uma estruturada e aí você já consegue tirar. Você não precisa vir também empurrando ele com empurrador cavidade por cavidade. Geralmente quando você vira a placa ele mesmo já se solta. Como eu tava sem tempo e sem paciência, eu vim ali empurrando que eu achei mais fácil. E aí depois quando ele já tava porcionado, lembrando que a minha bancada ela é sempre muito bem higienizada. E também as minhas mãos, tá gente? Eu tô sem luva porque na verdade o indicado é que a gente não utilize luvas na confeitaria, né? Mas a mão sempre bem higienizada ali. Eu já venho pegando o brigadeiro de cima do plástico filme. E venho colocando nesses meus pratinhos de isopor que eu gosto muito de usar. Esses pratinhos são uma mão na roda. A gente encontra ali em lojas de embalagem mesmo, né? E pra você que trabalha com brigadeiro, eu sempre aconselho que vocês acabem utilizando esses pratinhos. Porque fica fácil pra gente conseguir porcionar, pra conseguir congelar, trabalhar com os brigadeiros coloridos, deixar eles prontos. Você acaba não aglomerando todos os pratos da sua cozinha, né? Da sua produção. E fica mais organizado também, tá? Então é uma boa opção ali pra gente conseguir utilizar. Aí eu venho, passo o plástico filme por cima deles, né? E reservo ali pra depois colocar na geladeira quando ele já tiver mais frio. E aí nessa minha panela aqui, ela já saiu o nosso brigadeiro de leite ninho. Eu já venho virando mais quatro receitas. E nesse caso era pra fazer um brigadeiro de moranguinho, se eu não estou enganada, tá? E aí eu já coloquei as minhas latinhas aí pra poder ir escorrendo. E minto, gente. Não era de... Não era de moranguinho, não. Era de leite ninho também, agora que eu tô vendo aqui. Esse vídeo faz um tempinho que eu gravei ele pra vocês. Mas eu tava sem tempo de conseguir editar. Então é muito ruim isso quando isso acontece. Porque eu acabo esquecendo das coisas que eu produzi, sabe? E aí na hora de narrar pra vocês, às vezes eu acabo confundindo. Então aqui eu coloquei mais brigadeiro de leite ninho pra poder mexer. Quando tem essa variação assim de sabor, de bases, que eu consiga colocar já uma atrás da outra, gente. Eu acabo não parando pra lavar panela. Então tipo assim, eu coloquei a primeira remessa de brigadeiro de leite ninho. Que era pra enrolar. Aí eu já coloquei a segunda remessa de brigadeiro também de leite ninho. Que se eu não me engano era pra recheio. Então eu só não coloquei junto porque o ponto das massas eram diferentes, né? Então eu primeiro coloquei o de enrolar e depois o de recheio. E aí depois eu vou colocar um outro sabor. E aí se eu paro em um sabor que eu não consigo mais usar a panela, né? Pra não passar um sabor da massa pro outro. Aí eu pego e faço a higienização dela, a lavagem dela e tudo mais. Mas quando são bases neutras assim que eu consigo utilizar, eu já coloco direto, tá? Então aqui eu já coloquei mais quatro receitas também de brigadeiro de leite ninho. E foi o tempo do nosso brigadeiro de coco sair. Lembra que o nosso brigadeiro de coco a gente tinha colocado naquela panela mais clarinha, né? Então acabei não mostrando pra vocês, mas o brigadeiro tradicional ele já tinha saído. E aí nesse meio tempo que o brigadeiro tradicional ele saiu, eu já peguei e coloquei o brigadeiro de coco pra poder mexer. Aqui se eu não me engano também eram 100 unidades, né? Então deu bastante brigadeiro, eu tinha separado inicialmente esse plástico filme aí. Mas acabou sendo pequeno, não coube tudo. Então depois de embalar ele, eu peguei um novo plastiquinho pra gente conseguir colocar o restante da massa, né? E depois levar pra geladeira. Essas massas, gente, eu sempre faço elas com antecedência, tá? Então eu faço elas com antecedência porque elas precisam descansar, esfriar totalmente, criar a estrutura do brigadeiro. Pra que a gente consiga ali trabalhar com esses doces, tá? Então eu pego um dia pra fazer todas as massas, depois pego outro dia pra fazer todas as pesagens. Se for o caso, já começar a finalização. Ou se não, a gente pesa, armazena na geladeira e depois começa a finalização de todos esses doces, tá? É importante a gente ter sempre uma produção assim, equilibrada e organizada pra gente conseguir dar conta. Porque senão você vai começar a sua produção e você vai ficar perdidinha. Ai, mas faltou isso. Ai, mas faltou aquilo. Ai, mas a minha massa não ficou boa. Ai, teve algum imprevisto. Então assim, dica de coração pra vocês. Sempre se organizem na produção, tá? Começou a semana, bate o estoque. Vê o que tem, o que não tem. O que você vai precisar pra fazer tal doce. Ai, eu vou precisar comprar uva. Então você já sabe que eu vou precisar comprar uva. Então sempre se organizem, tá? Na questão da data que você vai começar a fabricação dessas massas. Se vai precisar de congelamento ou não. Então, porque aí depois com isso, você percebe que a sua produção acaba ficando muito mais leve. Eu já recebi inclusive comentários aqui de vocês falando Leia, como que você consegue manter a sua produção organizada sem fazer bagunça? Porque eu pego pra fazer sem doces, eu sujo o meu ateliê inteiro. No começo eu também era bagunceira, tá gente? Eu não sei se vocês lembram, mas eu sempre ficava um pouco perdida também. O meu vídeo que viralizou aqui no canal, da primeira vez, foi aquele fazendo 500 docinhos. Inclusive eu acho que eu tenho seguidora que me segue desde essa época. E faz tempo, viu? Foi antes da pandemia. Nessa época, foi a minha primeira encomenda grande de 500 doces. E eu não tinha ideia de quanto rendia, tipo, cada receita de brigadeiro, sabe? Eu não sabia se rendia 25, se rendia 30, 50. Então eu só ia fazendo. Tipo assim, deu pra fazer a quantidade que eu preciso, beleza. Faltou, eu faço mais, sabe? As minhas técnicas não eram nada aprimoradas. Eu lembro que eu queimei o brigadeiro de base branca e ficou aparecendo algumas pontinhas pretas de queimado, sabe? Na massa. Usei colher de madeira. Enfim, foi a minha primeira grande encomenda. Que eu fiquei extremamente perdida, mas eu sei que hoje ela me serviu muito de aprendizado. Muito mesmo. E hoje é bacana a gente conseguir visualizar o quanto que a gente talvez evoluiu, né? A diferença do nosso trabalho, a qualidade do nosso trabalho. Na época que eu peguei pra fazer 500 doces, jamais que eu tinha panela mexedora. Hoje eu tenho as minhas panelas que me ajudam. Hoje eu faço 500 doces de olho fechado. E na época, né, que foi um dos meus primeiros vídeos do canal, era sempre uma luta pra conseguir fazer os docinhos, gente. Então, é muito legal a gente conseguir ver essa evolução. E até pra vocês verem também que, assim como vocês, eu também comecei, entendeu? Ali de baixo, sem ter um conhecimento de massa de brigadeiro, de massa de bolo. Enfim, de tudo, assim, sabe? Então, hoje quando eu pego pra fazer 500 doces, eu só lembro da Letícia do comecinho, assim, que antes tinha uma mega dificuldade. Inclusive, gente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês ou nos comentários, o link das pré-inscrições pro ABC do Brigadeiro. Que agora o nosso e-book de brigadeiros, ele vai se transformar em um curso lindo online com vídeo-aulas de brigadeiro. Pra vocês não terem mais preocupação em errar ponto, em errar a receita. Vai ter brigadeiro na panela mexedora, saborização, enfim, tá bem completo. A gente tá fazendo esse projeto agora, né? E eu vou deixar o link aqui embaixo das pré-inscrições pra vocês já entrarem no grupo do WhatsApp e não perder nenhuma informação. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como estão os nossos docinhos. Aqui, alguns eu já porcionei. Então, aqui tem 50 com Nutella, 50 brigadeiro. As massas, todas elas já estão prontas, todas elas já estão dentro da geladeira pra amanhã a gente só finalizar. Então, aqui tem docinho de churros, pra confetinho, brigadeiro. Aqui embaixo é beijinho. Esse aqui é um pedido do Pedro, na verdade, que ele ia vir retirar hoje, já vai vir retirar amanhã. Mas é os docinhos que a gente fez, ó, no vlog anterior a esse, né? Então, eu deixei ele dentro da geladeira. Aí, aqui embaixo nós temos... Ali é brigadeiro pra gravação, por isso que tá descoberto. Mas esse aqui, ó, que é de encomenda, é ninho e de moranguinho, tá? Todos eles agora vão ficar aqui dentro da geladeira e amanhã a gente vai finalizar. Já limpei também aqui todo o ateliê, passei um alquinho, lavei a nossa louça, tudo certo. Aqui eu já abri as forminhas de brigadeiro, então tem 500 forminhas aqui abertas, pra gente já adiantar isso. Amanhã eu tenho que fazer aplique de pasta americana em formato de aviãozinho. Então, eu já comprei esse aviãozinho aqui, ó. Chegou ontem, comprei pelo Mercado Livre. Amanhã eu vou fazer todos os apliques e a nossa bancada tá limpinha também. Então, como já finalizamos aqui o dia, eu não sei nem em que era ação, deixa eu ver. Eu tô assistindo o Grey's Anatomy pela quinta vez, se bobear, gente. Ah, eu sou apaixonada por Grey's Anatomy, não dá. Agora são 5h09, então eu já vou finalizar o dia por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã eu tento gravar um pouquinho mais pra vocês também. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like aqui embaixo pra mim, o seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Me segue também lá no Instagram, que o link tá aqui embaixo na descrição. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.